Então, é melhor a gente já começar a rezar. Pulamos, né? É, pulamos. Já que você tem muita experiência em encher a cabeça desse corno de chifre. Bonitinho, feijinha. Pentei pra parar. Parou. Ele foi muito vacinal agora. Ele fez propósito. Vocês não vão ver o que os meus olhos estão acreditando, gente. Pensa pelo lado bom. Eles vão se levaram na oficina tão vel... Eu falei... Eu tava perto pra gritar. Eu falei, ué, pode ser alguma coisa. Pelo menos, ó... Esse daí tem rastreamento de alarme. Américo! Um, dois, três, quatro. Pobre de novo. Agora eu tô trabalhando no regime de quê? L... I... I... Américo! Outro não sabe da maior, meu irmão! Ai... Esqueceu, né, Viva? Cadê o...? O quê? O quê? O quê? O quê? Alguém quer ver um filmezinho legal? Ai, que sustinho. Eu fingi que eu sou uma... E a viagem? Tinda, e a viagem? A poionhoca já comprou até mala? O quê não foi? Américo! E a viagem? Passocamento intranóide! Peraí! Peraí, como é que a música quer que eu disse que sim? Bom, então, já que não vai rolar nenhum coelho, né? Não, pai! Cris! É que eu esqueci meu texto e eu desmaiei. Quer saber? Eu vou fazer tudo de novo. Vermelho? Expulsão! Não! Não, essa tomada aí tá com... contato. Tá tranquilo. Mal contato. É um tipo de contato. Américo, tô desapando fora. Quem não tem dinheiro... O que é agora? Eu não entendi. Gente...